Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Em 180 dias, as regras dos planos de saúde com coparticipação e de franquia vão ser atualizadas. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, publicou nesta quinta-feira uma resolução que altera as normas sobre o assunto. Nós vamos saber mais detalhes com o repórter João Pedro Neto, que está ao vivo no Palácio do Planalto. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Pois é, Roberto, agora as novas regras, elas explicam claramente quais as condições, os critérios e os limites para a aplicação dessas modalidades de contratação. Então, como é que vai funcionar, Roberto? No caso, por exemplo, da coparticipação, o usuário vai pagar, além da mensalidade do plano de saúde, também uma parte da despesa da operadora pelo atendimento prestado. Já no caso da franquia, por exemplo, vai ser estabelecido em contrato um limite dentro do qual a operadora não tem responsabilidade pela cobertura, ou seja, a empresa só vai se responsabilizar pelo que ultrapassar esse limite. De acordo com a norma, os valores aí não podem ultrapassar, os valores cobrados não podem ultrapassar um percentual máximo de 40% e também não podem ser maiores do que a mensalidade paga pelo usuário e nem também, claro, pelo que é o valor total pago durante o ano. Mais de 250 procedimentos, Roberto, ficam isentos aí da cobrança da franquia, tanto da franquia quanto da coparticipação, aí o que inclui exames preventivos de pré-natal e tratamento também de doenças crônicas, o que inclui aí também tratamentos contra o câncer e, por exemplo, a hemodiálise. Como você falou, Roberto, essas medidas passam a valer a partir de 180 dias da data da publicação no Diário Oficial da União e vão valer apenas para contratos novos. Com você, Roberto. Está certo, João Pedro. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí. A ANS também regulamentou a possibilidade de planos de saúde oferecerem descontos, bônus ou outras vantagens aos consumidores que mantiverem bons hábitos de saúde. Com isso, a agência espera incentivar a adesão de beneficiários a programas de promoção da saúde e prevenção de doenças mantidos pelas operadoras. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, mantém a bandeira vermelha patamar 2 nas contas de luz de julho, o que significa uma cobrança extra de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. A manutenção da tarifa extra tem por base a continuidade das condições hidrológicas desfavoráveis e a tendência de redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do sistema interligado nacional. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, realizou o primeiro leilão do ano de linhas de transmissão de energia elétrica. O repórter Paulo La Salve acompanhou na sede da Bolsa de Valores de São Paulo e tem os detalhes. A batida do martelo significa mais investimentos para o Brasil. R$ 6 bilhões e empregos, mais de R$ 13 mil, numa área estratégica, transmissão de energia. O leilão ocorreu na Bolsa de Valores de São Paulo. Todos os 20 lotes oferecidos foram arrematados. Venceram os grupos privados que apresentaram o menor custo de operação. Isso significa que eles vão construir, dar manutenção e operar as 21 linhas de transmissão e as 23 subestações de energia, com um gasto 55% menor do que o previsto. O maior deságio nos últimos 20 anos, o que, na prática, pode deixar a conta de luz ao consumidor mais barata. Ao invés de agregar um custo de transmissão maior, eu agrego um custo de transmissão menor, portanto, um impacto menor na tarifa. Então, ele leva, sim, a modicidade tarifária leva a um preço de energia mais barato, se não tivesse a competição, se não tivesse o deságio. A disputa entre os investidores foi acirrada aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os indianos lideraram os lotes arrematados, mas grupos brasileiros também aproveitaram a oportunidade para fazer negócios. Foi o caso do consórcio liderado por este empresário. Dois lotes foram arrematados em Goiás e no Rio Grande do Sul. São duas subestações de energia que vão ser construídas nestes estados, o que deve movimentar a economia. Sem dúvida, não só em termos de investimento, de fomento da economia, como a geração de emprego também. Vários empregos vão ser gerados em função dessas obras, impostos recolhidos. E isso tudo vai movimentar, principalmente, nesse momento que o Brasil vem aí se recuperando de uma crise econômica. Os grupos privados do Brasil e do exterior vão explorar os serviços por 30 anos e executar os projetos em até 63 meses. E isso a partir da assinatura dos contratos, o que deve ocorrer ainda neste segundo semestre. Ninguém vai investir num país se não acredita nele. Você não vai trazer dinheiro de fora para o país se o país não dá segurança jurídica para que essas empresas possam realmente investir. Então, está mostrando que o Brasil pode ser acreditado. O Brasil tem crédito. O Brasil está no rumo do crescimento e, sobretudo, investimento estrangeiro no Brasil é bem-vindo. Nós não vamos modernizar a infraestrutura do país sem o recurso privado. Assim, o Brasil está trabalhando e acreditando. Há uma necessidade de nós melhorarmos toda a nossa infraestrutura e logística de transmissão. Tanto que vamos ter ainda neste ano um outro leilão. E, evidentemente, não só ampliar, mas também garantir que haja condições de inovação tecnológica para que, cada vez mais, nós possamos melhorar a qualidade da prestação de serviço no Brasil. Foi lançado o novo Portal da Transparência, um banco de dados que detalha a aplicação de recursos públicos pelo governo federal. Moderna e atual, a nova ferramenta oferece instrumentos mais eficientes para o cidadão consultar e acompanhar os gastos do governo. O portal tem uma linguagem mais fácil e cidadã, integrado com as redes sociais e maior interatividade nas buscas. Sempre repito que a utilização dos recursos públicos é oriunda do pagamento de impostos que o cidadão paga. Então, nós temos que acompanhar esses recursos para que eles não sejam mal utilizados e a transparência é uma ferramenta essencial em qualquer país do mundo. Todo país que intentou mudar a sua realidade, fazer aplicações de recursos públicos mais efetivas, todos esses países passaram por transparência de dados. E eu acho que hoje o novo Portal, ele permite ao cidadão, através de uma linguagem mais cidadã, de um entendimento mais fácil, ter o exato controle das despesas públicas e a verificação para onde vai esse dinheiro. E dentro de um país tão grande como o nosso, com dimensões continentais, nós termos aí mais 200 milhões de auditores olhando os recursos públicos é essencial para que a gente tenha um país mais justo. A alta do dólar e do querosene de aviação pressionaram os preços das passagens aéreas nos três primeiros meses do ano. Com isso, a tarifa aérea média dos voos domésticos atualizada pela inflação ficou em R$ 361,03, uma alta de 7,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O relatório da agência também mostra que as cinco principais empresas brasileiras de transporte aéreo público de passageiro, carga e mala postal registraram lucro de mais de R$ 413 milhões em 2017, o que corresponde a uma margem líquida positiva de 1,1%. Foi o primeiro resultado positivo desde 2010. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho